Gente, e que reviravolta foi essa que aconteceu no caso da Deolane nessas últimas 24 horas que eu assim estou em choque? Eu sou o Matheus Amos e eu trouxe tudo pra vocês neste vídeo, vou contar tudo que vocês precisam saber, então senta aí, eu bora fofocar com o mate. Bom, eu acredito que vocês estão acompanhando que recentemente Deolane Bezerra e sua mãe Solange foram presas através de uma investigação que estava acontecendo pela polícia civil de Pernambuco. Elas estavam em Recife e então a polícia foi lá e prendeu elas, levou elas para a cadeia e elas passaram aí 4, quase 5 dias, a Deolane no caso, né? E sua mãe também. Só que hoje Deolane foi solta e eu vou mostrar pra vocês tudo neste vídeo também porque a reviravolta que aconteceu pra ela ser solta, gente, eu literalmente estou em choque. A investigação na qual levou a prisão das duas foi uma investigação sobre lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Enfim, tudo aquilo que nós já acompanhamos por aqui, inclusive se você não acompanhou este caso, vou deixar o link aqui no quadro pra você ir acompanhar como tudo isso começou. E aí o que que acontece? Ontem, no dia 8 de setembro, o Fantástico iria exibir uma matéria, na verdade exibiu uma matéria que falava sobre todo este caso da Deolane. Momentos antes, a Daiane Bezirra, que é a irmã da Deolane, foi visitar a Deolane no presídio e a Deolane escreveu uma carta que logo elas postaram e aí saiu a matéria do Fantástico. Gente, foi uma loucura só. E eu trouxe aqui pra gente conferir juntos o vídeo da Tedes Shigabe. Essa carta, no caso, foi a que ela entregou para a Daiane Postar, que ela escreveu dentro do presídio, né, no dia 8 do 9. E ela encerra aqui falando agradecendo e falando que ela é inocente e tenho certeza que não irão se arrepender de confiar que ela é inocente. Mas vamos ao Fantástico, que é o que interessa? Bom, o Fantástico fez uma linha do tempo e ela começou com uma investigação em 2022 que eu já tinha falado aqui pra vocês, acho que foi ontem o vídeo que eu postei, falando que desde 2022 a Coaf abriu um alerta pra mãe da Deolane por conta do jogo do bicho. E começou essa linha do tempo lá no Fantástico falando do Darwin, que é pai, e o Darwin filho. O Darwin pai é um bicheiro famoso lá no Recife, né, Pernambuco. E em 2022 foi encontrado uma maleta de dinheiro num negócio escrito lá, né, uma quitanga, um dia após jogo de bicho. E aí, que é um negócio que eu não imaginava, o filho que tem os portes da só, a galera faz o pixie pra paybrookers. Lembra que eu também mostrei que a mãe da Deolane e a Deolane recebiam pagamentos desse paybrookers. Esse lugar aqui teve um desdobramento que eu fiquei chocada. Ao que as coisas foram indicando ali na reportagem do Fantástico é que a galera do jogo do bicho, que é uma atividade, uma contravenção, começou a migrar pra essas bets. E por isso que essa investigação, ela é tão forte. Porque aqui no Brasil o jogo do bicho, ele é bem forte, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Pra quem não assistiu a série no Globoplay, acho muito legal de assistir porque você vai entender muito sobre como é o jogo do bicho aqui. A gente tem o nosso carnaval e ele é bastante financiado pelo jogo do bicho. O Darwin Henrique da Silva, que é o pai, ele tá foragido, né, considerado foragido. E ele disse que ele só ia se entregar quando tivesse o habeas corpus, enfim. Mas a gente vai ver isso lá pra frente. Mas o filho, ele teve um bloqueio de 2 milhões. E o filho, Darwin Henrique da Silva, teve um bloqueio de 40 milhões. Vamos somando os valores. Isso envolve carros de luxo. E esse dinheiro, ele vem todo proveniente de publicidade, eventos, câmbio, seguros, enfim. Tá vendo? São muitas, muitas, muitas empresas com muitos envolvimentos. E aí temos o avião do Gustavo Lima. Esse avião foi apreendido também durante a operação. Mas a ANAC já avisou que existe sim uma compra e venda desse avião. Que ela ainda não tá concluída, mas que está em aberto. Porém, Gustavo Lima também recebeu um bloqueio de valor. Na empresa Balada Eventos, que é uma empresa dele ali, que ele participa. Balada Eventos com um bloqueio de 20 milhões. E a gente tem o Rocha Neto, que está foragido, fora do país. E aí eu acho que é por isso que a Interpol também está envolvida. Que ele tem essa JMJ da participação, que foi quem comprou o avião do Gustavo Lima. E ele também, Betis. A vai de Betis é ele, que o Gustavo Lima faz publicidade. E eles estavam até juntos nessa viagem do aniversário do Gustavo Lima. Ou seja, aqui a história toda não envolve só a Esportes da Sorte. Envolve outras Betis também, que tem ligação aí no meio com tudo isso que tá acontecendo. Isso que o Fantástico mostrou. Vai de Betis, Pix Soluções e JMJ. JMJ, né? Jornada Mundial da Juventude, né? Porque senão não podia ter botado outro nome, moço. Enfim, todas essas empresas estão bem. Estão com os bens bloqueados. 35 milhões, 150 milhões e 10 milhões. É muito. E aí na declaração ele botou que não existe qualquer indício de participação nos atos ilícitos. Todo o meu patrimônio está declarado e regulado. E Balada Eventos, que é a empresa do Gustavo Lima, por intermédio do advogado Claudio Bessas, esclareceu que apenas vendeu um avião. Que ele também não tem absolutamente nada a ver com isso. Aí vocês pausem aqui o vídeo e leiam porque é muito bom. Aí a gente chega na Deolane. A Deolane declarou que ela tem 20 milhões e a Bezerra, a publicidade, que é a empresa dela, 14 milhões. Mas a renda mensal da Deolane, proveniente de ações, publicidades e etc, é de 1 milhão e 500, gente. É muito, gente. E a Deolane, como eu disse no outro vídeo, ela também abriu uma bet. E o que eles estão investigando? É que a galera está abrindo bet para lavar dinheiro. Um passa para um, um passa para outro. E o mais real é tipo assim, eu apostei na bet. Aí eu vou lá e falo que eu ganhei, sei lá, 150 mil na bet. Eu apostando. Ganhei isso. Só que eu não ganhei isso, na verdade. Entendeu? Eles fazem um esquema fingindo que ganhou. Enfim, uma coisa louca. Que aí o negócio, cada vez que o Fantástico é falando, eu falo, um buraco é muito mais embaixo do que a gente mais. Gente, é que assim, na verdade, supostamente, eu não vou afirmar aqui, mas supostamente, todo mundo faz isso. Na questão que eu estou falando disso aqui. Supostamente, quando você fecha aí com alguma bet e tudo mais, os valores que as pessoas fingem que ganham, elas só fingem, porque os valores elas não ganham. Além disso, normalmente, supostamente, na verdade, quando você fecha uma publicidade com uma bet, eles meio que recarregam um valor na sua banca. Então, você já chega, supostamente, com um valor. E esses valores que você vai ganhando ali, supostamente, são valores que não são seus. Que você mostra pra galera que você tá ganhando. Provavelmente, eles, supostamente, na verdade, eles já mandam a bet ali com o sistema modificado, pra fazer a pessoa ganhar bastante. Mas, gente, nada do que eles aparecem ganhando, eles literalmente pegam. Até porque, supostamente, o valor é pago ou pra você publicar, ou você ganha porcentagem em cima de pessoas que vão jogar por você, pelo seu link, entende? Então, não é só a Deolane e essas bets que faziam isso, não. Todas, literalmente, fazem, supostamente. Mas a certeza era um. Falando milhares de supostamente aqui pra não me envolverem nessa treta, gente, de processo, pelo amor de Deus. Que é a bet da Deolane, funcionando normalmente. E vale ressaltar, gente, que essas bets, elas geralmente operam fora do país. E a gente já está tendo uma regulamentação disso pra 2025. E a gente vai pra Solange Bezerra, que é a mãe da Deolane, que também teve aí um patrimônio de 3 milhões bloqueados pela justiça. E, quando questionada, a mãe da Deolane falou que esse dinheiro veio derivado de publicidade, que ela não recorda ou desconhece. Já essa empresa, Paybrookers, ela foi, assim, a cereja do bolo da reportagem. Por quê? Gente, porque vamos confessar, quem que recebe 3 milhões e não sabe de onde esses 3 milhões veio? Tipo assim, gente, se eu recebesse 3 milhões numa publicidade, a marca ia ficar tatuada no meu braço pro resto da vida. Juro pra vocês. Ó, nunca. Vai tomando. Vai tomando. Foi em dois lugares que ela falou que ela tinha atividade dela fixa ali. E aí, quando o repórter bolo lá, não existia nada no endereço, nada. E aí, eles emitiram uma nota falando que a empresa também está autorizada pelo Banco Central. Só que o endereço que eles botaram no Banco Central, o Fantástico viu que não tinha nada lá. Já o Darwin Henrique Silva, que é objeiro, ele, né, eu falei lá na frente que ele não estava em casa porque cumpriu mais dívida profissional. E agora, a Guarda de Existe dos Alves Corpus vai tomar a decisão de se apresentar espontaneamente ou não. E disse que não foi dada a oportunidade de se esclarecer. O filho disse que todos os bens estão tudo regulamentados. E também, na defesa da Solange e da Deolane, também alegaram que mantém confiança na justiça e que tudo vai ser esclarecido. Depois dessa reportagem do Fantástico, a Adélia Soares, que é ali advogada do grupo da Deolane, disse que em nome de Deolane e de Solange, viemos a públicos esclarecer informações que tenham circulado recentemente envolvendo seu nome em uma investigação de lavagem de dinheiro e prática legal de jogos. Nota de esclarecimento. Ela falou que a reportagem do Fantástico vem de uma operação sigilosa e que sim cabe um esclarecimento das informações divulgadas ali no Fantástico. Essas que eu acabei de falar pra vocês. É, pelo que parece, a irmã da Deolane tinha se pronunciado, né? Falando que esses 30 milhões que rodaram na empresa da Deolane foram declarados. Inclusive, a Deolane pagou 4 milhões de impostos por esses valores. A empresa tem que ser minimamente responsável e que ela está à disposição para esclarecimento. Ufa, acabamos por aqui. E aí a gente vai acompanhando o desfecho. Agora, a pergunta que não quer falar. Será que a Deolane sai hoje? Eu acho que eles estão segurando, porque quando ela sair, ela vai, vai hablar. E aí eu acho que eles já sabem disso. Só que aí tudo isso aconteceu de ontem pra hoje. Do dia 8 pro dia 9, gente. Simplesmente em 24 horas esse caso teve uma reviravolta. Que, gente, eu fui acompanhar e eu quase enlouqueci do que estava acontecendo. Porque ontem o Fantástico lançou toda essa matéria contando tudo isso do caso. E aí as pessoas começaram a comentar. Vixe, a Lili vai demorar pra cantar pra Deolane. A Lili, no caso, é a liberdade, né? E Deolane não vai ser solta tão cedo. Só que hoje, no dia 9, hoje de manhã, Deolane foi solta. Foi solta, assim, meu anjo, vai, vai. Não, obviamente que não foi assim, né? Mas foi solta pra cumprir prisão domiciliar. Ou seja, prisão em casa, usando tornozeleira eletrônica. Ela vai, inclusive, ter que pedir autorização pra justiça pra sair, por exemplo, pra alguns lugares. A justiça precisa autorizar a saída dela de casa quando ela for sair. Mas, no mais, ela tem que ficar em casa. É uma prisão domiciliar. Ela só saiu da prisão na penitenciária pra cumprir uma prisão domiciliar em casa. Só que a mãe da Deolane, a Solange, não foi liberada pela justiça para também cumprir a prisão domiciliar. E não para por aí, porque além da Deolane ter que cumprir agora a prisão domiciliar por enquanto, ela não pode falar sobre o assunto. Ela não foi liberada pra falar sobre o assunto, mesmo agora voltando pra casa. Ela não pode falar sobre o processo que está acontecendo e sobre tudo isso que aconteceu com ela, né? Porque eu acredito que eles fizeram isso porque tem a noção que isso pode atrapalhar um pouco o processo, né? Porque aí vai colocar todo o processo na mídia, vão receber comentários, aí vão receber opiniões de pessoas. Eu acredito que isso pode dar uma desandada no processo ali que está acontecendo. Então, eu acho que por isso que não autorizaram a Deolane falar sobre o assunto. As irmãs da Deolane, a Dayane e a Daniele, apareceram nas redes sociais também, se pronunciando após ser anunciado que Deolane foi liberada pela justiça. Dá uma olhadinha. Meu povo, a gente está indo buscar a Deolane agora, lá na penitenciária do povo pastor. Saiu a decisão do Tribunal de Justiça, porém eles só deram prisão domiciliar e minha mãe vai continuar lá. O que é um absurdo, é um absurdo. Eu espero o apoio de vocês na internet, nas ruas, porque a minha mãe está correndo risco de morrer lá dentro. A gente já tem os laudos, a gente já avisou e eles mesmo assim estão fazendo isso. Enfim, esse foi o pronunciamento da Daniele, ela pede também para que a mãe delas seja liberada também para cumprir prisão domiciliar. Até o momento não se tem nenhuma atualização de se isso vai acontecer de fato. E a Dayane Bezirra também apareceu nas redes sociais, assim que foi anunciado que a Deolane foi liberada. Meu povo, a gente está indo buscar a Deolane agora, lá no presídio. Saiu o abescorpos dela, ela foi liberada, mas a vitória não foi para o completo. A minha mãe não conseguiu, mas a gente vai agora agir. E a gente precisa de vocês. Vamos para lá ajudar a gente a tirar a Deolane e a minha mãe, vamos. Aí ela postou aqui logo em seguida, meu Deus, que injustiça. Por enquanto, por quanto tempo isso irá durar? Vão querer ver minha mãe morta. Minha mãe tem vários problemas de saúde, só vão sossegar quando matarem ela. E claro, assim que foi anunciado que a Deolane seria solta hoje, todo mundo lá em Recife começou a ir para a frente da penitenciária que a Deolane estava, porque sabia aí do que iria acontecer, que diversos repórteres iriam aparecer. Na verdade, ficaram lá durante esse tempo inteiro que a Deolane estava lá dentro. E rolou até briga, e é óbvio que eu trouxe aqui para vocês para a gente conferir essa treta que aconteceu lá na frente, que eu fiquei em choque particularmente. Tu é uma pobre de esquerda que eu tenho dinheiro para a mulher passar fome. Parece que essa inquestão, supostamente, queria pedir dinheiro para a Deolane, gente. Eu não entendi direito, porque não dá para entender direito o que estão falando, mas foi a maior loucura lá na frente, cheio de gente, cheio, 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 cheio. O que é que tem? Tu é passar fome. E eu, mulher, pedindo dinheiro para a mulher. E eu, mulher, fazendo foto, não tem vontade de comer, mulher. É, eu não tenho vontade de comer, mulher. A porta fome, a gente está pedindo dinheiro para a irmã da Deolane. E eu, mulher, a porta fome, a porta fome, a porta fome. E eu, mulher, a porta fome, a porta fome, a porta fome. Gente, a quantidade de aposentados em um lugar só, assim, não está descrito tanto de idosa aposentada, querendo virar influencer, que a gente viu nesse período de tempo, gente, é loucura. Gente, mas aproveita para se inscrever aqui no canal, aqui embaixo, que eu estou atualizando vocês de tudo que está acontecendo. Tem vídeos novos todos os dias. E até o momento, as atualizações que temos são essa. Provavelmente, depois que a Deolane for solta, teremos outras atualizações. E eu trago para vocês aqui no canal. Minhas redes sociais estão na descrição deste vídeo também. Clica aí no vídeo que está na tela. Um beijo para vocês e até a próxima fofoca. E aí